Olá alunos, professores e a todos aí que irão acompanhar mais uma aula de geografia para os nonos anos do ensino fundamental dos anos finais. Lembrando que eu sou o professor Antônio Russo, sempre aqui do Centro de Mídias, dando essa aula de geografia, nós vamos dar uma aula de revisão. Então nós vamos ver o tema da aula de hoje, a África e a América através da representação cartográfica. Então vai ser uma representação até de um tema que a habilidade é do oitavo ano. Então nós vamos ver uma revisão de uma aula que já foi explicada para vocês, que nós vamos revisar, fazendo até comparações com os mapas aí da África e da América e nós logicamente nós vamos ver aí a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Então aí é só acompanhar na tela. Então nós temos aí a habilidade do oitavo ano, que é a habilidade dezenove, interpretar e elaborar cartogramas, mapas, esquemáticos e croquis. Anamorfose, anamorfose geográficas, põe informações geográficas acerca da América e da África. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial, objetos de conhecimento, cartografia, anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África. Mas antes nós vamos rever, na realidade, um vídeo que a gente viu nas aulas anteriores, falando sobre o DS17, que fala de parcerias e meios de implementação. E aí daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à aula. Até mais! Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica Especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegamos ao último objetivo, o 17, parcerias e meios de implementação. De acordo com ele, temos que fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se você assistiu aos outros vídeos, deve ter percebido que os objetivos são ambiciosos, e desafiadores. Para alcançá-los, esforços solitários ou desarticulados não seriam suficientes. Não é difícil perceber que há grandes disparidades entre os países. Alguns possuem muitos recursos financeiros, tecnologia, experiência e conhecimento técnico-científico, ao passo que outros sofrem com adversidades, como crises internas, desigualdade e falta de expertise. Por isso, o grande foco desse objetivo é promover a cooperação. A troca beneficia a todos, afinal, um mundo sem fome, sem pobreza, com uso sustentável dos recursos naturais, todos estes objetivos contemplados pelos ODS, é um mundo que favorece tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos. A cooperação deve acontecer nas mais diferentes áreas, dada a universalidade de temas englobados pelos ODS. Nesse sentido, podemos dividir as metas relacionadas ao objetivo 17 em cinco eixos, finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. O eixo das finanças ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Um dos meios para isso é a chamada assistência oficial ao desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para esse fim. O eixo da tecnologia trata sobretudo da promoção de desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O eixo da capacitação faz menção à sua implementação, eficaz e orientada, em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, em seus mais diferentes setores. O eixo do comércio trata, por exemplo, da promoção de um sistema multilateral de comércio mais equitativo, aberto e com maior participação dos países menos desenvolvidos, sob o manto da Organização Mundial do Comércio. As chamadas questões sistêmicas são divididas em coerência de políticas e institucional, parcerias multissetoriais e dados monitoramento e prestação de contas. Resumidamente, a primeira foca em se alcançar um mundo de maior estabilidade, onde haja sinergia de esforços, porém com respeito ao espaço político de cada país e às suas particularidades. A segunda ressalta a importância da parceria do poder público com atores não estatais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Por fim, a terceira é bastante relacionada ao IBGE. Ela visa reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Afinal, apenas com dados fiéis à realidade, é possível monitorar o real andamento dos ODS. O IBGE já atua nessa seara há algum tempo, por meio de atividades de capacitação em países africanos, como Cabo Verde e Senegal, que contam também com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo de População das Nações Unidas. O ODS-17 é a constatação de que os problemas mundiais afetam a todos, independente do poder financeiro, militar ou tecnológico dos diversos estados que compõem o globo. Por isso, devem ser enfrentados por todos, cada qual na medida da sua capacidade. Aqui, vale a máxima de que juntos somos mais fortes. É isso aí. A série do IBGE Explica especial sobre os ODS chega a seu fim. Esperamos que tenha gostado. Fique de olho no nosso canal e nos outros vídeos do IBGE Explica. Até a próxima. É isso aí. Nós não passamos todos os ODS, todos os objetivos, porque nós vamos passando de acordo com o tema da aula, para ficar mais ou menos encaixadinho. E essa questão de implementação e parceria, falando sobre África e o continente americano, tem muito a ver, porque nós temos diversas parcerias do Brasil com o continente africano e vice-versa. Então, a importância dessa parceria até para fortalecer os países em desenvolvimento, que principalmente nessa questão comercial, na questão econômica, precisam se unir e fortalecer para se estar concorrendo com as potências, a União Europeia, o próprio Estados Unidos, o próprio Japão, países da Europa, que é a Alemanha, França, Inglaterra, que fazem aí, que tem uma grande margem do comércio e da globalização que nós temos no mundo. E, logicamente, as parcerias também têm que vir também dos países desenvolvidos, principalmente na questão da tecnologia. Então, os 17 objetivos nós vamos passar todos durante o ano, sempre de acordo com o tema das aulas, ou encaixar em alguma aula, porque é interessante ver, isso é passado em todos os anos do ensino fundamental, em todas as séries, vocês vão ver de novo ano que vem, porque é legal e é importante. E lembrando, o objetivo para 2030, parece que está longe, está aí perto. Isso aí começou em 2015 e agora nós estamos já em 2021, então esses objetivos aí têm que ser alcançados, está certo? Bom, vamos ver aí a localização do continente africano. Nós temos aí o planisfério e aí nós vamos ver aí uma localização, eu coloquei as setinhas, então, ao norte aí nós temos o mar Mediterrâneo, né? O norte do continente africano. No oeste, nós temos aí o Oceano Atlântico, tá? E aí nós temos na região do leste, nós temos o Oceano Índico e nós temos na região sul, nós temos aí a Antártida, né? Ou Antártida, né? E essa faixa aí de água de transição entre o Atlântico e entre o Índico, né? E é o que a gente observa na localização do continente africano. O território, né? Boa parte do seu território está localizado principalmente na zona térmica intertropical, né? Que é a parte aí central entre a linha do Equador, o trópico de Câncer ao norte e a linha do Equador e o trópico de Capricórnio no Hemisfério Sul, tá certo? Então ele tem lá uma região que a sua concentração fica em regiões mais quentes do planeta. Então isso vai interferir, por exemplo, no clima da região, né? Interessante que quando a gente vê o mapa, né? Do continente africano, né? Ele é interessante porque ele está lá na linha do Equador e parece que ele foi colocado, né? Bem corretamente lá no centro, né? Vamos dizer assim, entre aspas, no centro do mapa do planisfério, né? Tendo aí uma parte do Hemisfério Norte, né? Parecida com o tamanho aí no Hemisfério Sul, né? E a linha do Equador dividindo aí o continente africano, né? Logicamente a gente sabe que não existe o meio, não existe o lado esquerdo, o lado direito, embaixo, em cima e geografia. Por isso que nós utilizamos aí os pontos cardeais, as coordenadas geográficas, os pontos colaterais, para nós termos aí a localização, né? Dos pontos, né? Do planeta, tá certo? Mas o continente africano tem esse destaque e acaba tendo um destaque aí no clima, na vegetação, muito parecido do que se tem no Hemisfério Norte e do que tem no Hemisfério Sul, pela sua concentração territorial na zona intertropical entre os trópicos. Então, é interessante quando estuda essa relação aí do continente com o clima, a vegetação, tem muito a ver com essa localização que nós temos do continente africano. Quando a gente vê o continente americano, a gente vê uma extensão maior. Então, na próxima tela, vocês vão lá observar no mapa, né? O mesmo mapa, né? O planisfério. E aí nós vamos ter lá, né? Nós temos lá o Norte, o Ártico, né? Então, uma região extremamente fria, o Círculo Polar Ártico. Nós temos aqui na região oeste, o Oceano Pacífico, né? O maior oceano do planeta. Aí nós vamos ter lá na região leste, nós vamos ter aí o Oceano Atlântico. E ao sul, nós vamos ter a região da Antártida, ou Antártica, muito mais próxima do que o continente africano. Então, é óbvio que os climas, né? Nós estamos lá vendo que a localização da América no seu todo, ele tem lá na região do, nas zonas polares, principalmente no Glacial Ártico, nas zonas temperadas, que são aquelas zonas que estão entre o círculo polar, né? Os círculos polares e as zonas tropicais. E também está nas zonas intertropicais aí, que é entre os trópicos, né? Então, quando a gente vê o mapa do planisfério e faz uma comparação entre o continente americano e o continente africano, logicamente que quando a gente for estudar lá vegetação e clima, né? Que são lá as situações que são muito mais estudadas na sua própria localização, nós vamos ver que, logicamente, a América vai ter uma maior quantidade de clima, né? E uma vegetação mais diversificada, né? Não é tanto a questão da quantidade, mas a diversificação, né? E as características dessa vegetação, tá certo? Então, colocamos aí os dois, o planisfério aí, mostrando aí os dois continentes, só para ver, né? Essa localização, né? E interessante, né? Que na época lá, né? Que tinha a Pangeia, né? Com o deslocamento dos continentes, a gente observa claramente, né? Que há, né? Uma ligação aí entre o continente africano e o continente americano. Então, até nisso, né? Nesse deslocamento dos continentes, a gente percebe que, em um dado momento aí, há milhões de anos atrás, nós tínhamos uma ligação entre esses dois continentes, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós estamos vendo aí a África Física, né? Então, nós temos aí a África Física, né? As regiões mais elevadas aí, nós está com o marronzinho mais escuro, né? Então, nós temos lá a cordilheira do Atlas, na região noroeste, né? Nós temos várias regiões aí montanhosas, como também temos aí regiões mais planas, regiões planícies aí, né? Então, é bem diversificado, né? A região, o relevo africano, né? E as regiões aí, né? Nas suas regiões de profundidade, que aí nós temos os lagos, né? Destacando o lago Vitória, que fica aí mais na região sudeste, lá na região do continente africano, né? E o mapa aí embaixo, né? Nós temos as imagens, aí uma imagem de satélite, né? E aí nós damos um destaque naquela parte clara ao norte, que é o deserto do Saara, né? O maior deserto do mundo aí, né? Pegando aí uma parte significativa da região norte do continente africano, tá certo? Mas, né? A questão do relevo, né? Tem muito a ver com a questão aí do movimento das placas tectônicas, né? Que é o processo, né? Que faz o dos agentes internos e os agentes externos, que é o processo erosivo, né? Que aí vocês aprendem aí no sexto ano, depois vão aprender lá na primeira série do ensino médio, mas é sempre bom a gente relembrar essas características aí. Vamos lá para a próxima imagem, aí nós temos a imagem de satélite do continente americano, tá? E aí nós vemos aí clarões, principalmente na região oeste, tanto da América do Norte, como da América Latina, que são aí as famosas cordilheiras dos Andes na região da América do Sul e as cadeias montanhosas na região aí do continente americano, mais precisamente na América do Norte. E logicamente nós vamos ter desertos, né? Então nós temos aí os desertos que também, né, margem essas regiões, a região oeste, que são regiões aí mais claras. Agora, no leste, nós também temos, né, regiões de relevo não tão altos, né? Como acontece aí na região oeste, que aqui na América do Sul nós temos aí, né, a região da Serra do Mar, né? Que vai abranger aí a região nordeste, a região sudeste e a região sul. E nós temos também nos Estados Unidos lá, os montes apalaches, né? E as regiões centrais aí, né? Nós temos a floresta amazônica mostrada no Brasil, né, na América do Sul, né? Porque pega outros países num verde escuro, né? Regiões temperadas na América do Norte, né? Mostrando lá as florestas também, né, de grande porte, né? Como as florestas de coníferas, né? As florestas boreais que tem na América do Norte. Então essa imagem de satélite retrata aí as características, né, do relevo, né, do continente americano, né? Que pega aí da América do Norte até América do Sul, tá certo, pessoal? Então assim, relevo, vegetação, clima, é muito legal quando você faz comparação de um continente para o outro, né? Porque aí a gente demonstra, né, as características, né? E lógico, tem os fatores, os elementos climáticos que acabam interferindo aí no clima, né? Então essa relação aí é bem legal de se estudar aí na geografia física, né? Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante de dar essas aulas aí, né, na sala de aula, né? Quando eu ficava na sala de aula dando aula, então é importante retratar isso para os alunos, porque até matéria aí que cai muito em vestibular aí, né, para as escolas técnicas e depois aí nas universidades, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, aí nós temos os biomas mais africanos, né? Então, os principais, né? O Mediterrâneo, que aparece lá ao Norte e também vai aparecer ao Sul, né? Lá na região da África do Sul, principalmente, né? Então nós temos o Mediterrâneo, tem essa denominação porque está próximo do Mar Mediterrâneo, mas as características do Sul são parecidas aí com o Mediterrâneo do Norte. O Grande Deserto do Saara, nós temos também ao Norte, né? No Sul, nós temos o Deserto de Kalahari, como também aparece aí, né? Nós temos as savanas, né? Que são aí, né, a típico aí do nosso cerrado brasileiro, o nosso cerrado brasileiro é chamado aí de savanas brasileiras, porque tem características vegetativas muito próximas, né? São aí as savanas que estão os animais aí de grande porte, que a gente vê muito aí nos filmes. E a floresta, né? Que está mais na área central, dando destaque aí para a floresta do Congo, né? Então quando a gente observa essa imagem, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Há uma aparência de espelhamento entre a região Norte, né? Com a divisão da linha do Equador e com a região Sul, né? E esqueci de falar das estepes, né? Que são, também tem tanto no Sul, como também tem ao Norte, tá certo? Então esta relação aí a imagem aí de vegetação, né? No caso aí os biomas, é muito parecido quando a gente pega aí o mapa de vegetação do continente africano e vê a região Norte e a região Sul, né? Esse espelhamento que acontece das duas localizações, tá certo? Na próxima tela, aí nós vamos ver os biomas da América, tá? Então nós temos aí os biomas do continente americano, né? Até dei um destaque aí, né? Deixei aí um clareamento maior para a região da América, para dar um destaque, né? Para ter uma visualização melhor dos biomas. Logicamente, né? Pela extensão, principalmente latitudinal, né? De Norte a Sul do continente americano, ele vai ter, né? Umas características mais diversificadas, né? Do tipo de biomas que nós temos aí, no caso aí das vegetações. Então nós temos aí o manto de gelo e deserto polar na região Norte, né? Abrangendo o círculo polar ártico, uma parte do Canadá e também da Groenlândia, lembrando que a Groenlândia, apesar, né? De ser da Dinamarca lá, ele pertence, né? Fisicamente ele pertence à América. Aí nós temos aí a Altundra, né? Que já começa aí para uma fase de transição, que é a taiga, floresta temperada, estepes, florestas subtropicais, vegetação mediterrânea, ou seja, né? Floresta tropical, subtropical, então olha a quantidade, né? De biomas e de vegetação que nós temos no continente americano, logicamente porque, né? Sua extensão, principalmente latitudinal, né? Do Norte ao Sul, faz com que ele tenha essa diversificação até maior do que nós vimos aí no continente africano, tá certo? Próxima tela, vamos lá, aí as sub-regiões da África, né? Outro mapa interessante aí para a gente estudar o continente africano, por quê? Porque essa divisão que foi feita no continente africano, ela tem muito a ver com a relação dos países, né? Então características naturais, características culturais, né? Características até econômicas foram retratadas aí nessa divisão aí de sub-regiões da África, né? Então nós temos aí, por exemplo, a África setentrional, né? Quando fala setentrional, é o Norte, né? Então nessa relação aí do Norte da África, que está em azul, né? Esses países aí são países, né? De islâmicos, né? Então eles têm aí uma cultura bem parecida, né? África Ocidental, que está aí no Ocidente, né? Na parte Oeste, são os que estão em verde, a parte rosa é a África Central, né? Que está mais aí para o centro, né? Temos aí África Oriental, que está em laranja, que é a parte aí do leste, né? Do continente africano e ao sul, né? Nós chamamos aí de África Meridional, tá certo? Então nós temos aí a setentrional ao Norte, a Meridional ao Sul, a Ocidental ao Oeste, a Central bem próxima aí do centro da África e a Oriental, que está ao leste do continente africano, tá certo? Vamos aí para uma atividade rapidinho? Então vem aí uma atividade, eu vou dar um minuto para vocês responderem. Quais países têm o português como língua oficial na África? Então vou dar um minutinho rapidinho aí para vocês responderem aí, tá certo? E aí 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 É isso aí, bastante respostas no chat, mas o tempo está curto, Perfeito? Eu só quero colocar aqui o interessante que o Gabriel colocou e tá certíssimo e é sempre bom lembrar disso, né? Quando a gente fala em deserto dá impressão que é sempre quente, né? Então ele falou aqui ó, o Saara é o maior deserto quente do mundo, perfeito, parabéns aí Gabriel, é isso aí mesmo, tá? É o deserto quente, é isso que tem que lembrar, tá? Sempre lembra disso porque temos também desertos frios, como é o caso da Antártida, né? Que só tem lá áreas específicas para a ciência, tá certo? Mas aqui alguns falaram, né? A professora Aparecida falou de Angola, Moçambique, Cabo Verde, professor Roberto Angola e Moçambique, né? O Luiz Henrique, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guinel, Bicel, opa, lembrou demais aí, né? Então é aí, várias respostas aí, quero agradecer a participação de todos, inclusive quando, né? Se acrescenta mais informações, é para isso que serve o chat. Vamos lá ver aí as respostas? A gente vai ter aí o mapa mostrando aí as respostas, então nós temos aqui em vermelho, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Então parabéns aí a todos que participaram do chat aí, né? Dando essas respostas, quase todos aí, né? Respondendo a alguns países aí. Vamos lá para a próxima tela, né? Rapidinho, que a aula já está acabando. América, nós temos uma divisão da América, que é a América Anglo-Saxônica e América Latina, né? Por questões culturais e até questões econômicas, né? O verde e a América Anglo-Saxônica, que é o Estados Unidos e o Canadá. Os demais ficam na América Latina, apesar que tem países na América Latina que tem a língua oficial, o inglês, como, por exemplo, a Guiana, a Jamaica, que tem aí a língua oficial como o inglês, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Regiões da América Latina. Então a América Latina está dividida aí, né? No 1, nós temos aí a América Andina, que está em vermelho. Em 2, a América Platina. Aí nós temos em 3 o México, que está lá em roxo. Nós temos a América Central continental, em laranja, que é o ístimo, que liga as duas Américas, a do norte e a do sul. América Central insular, que são as ilhas, os arquipélagos. As Guianas, que estão em amarelo. E o Brasil, que está em rosa. Lembrando que o país do centro das Guianas é o Suriname. Eles chamavam antes Guiana e holandesa. Por isso que tem o costume de falar as Guianas. como a Guiana, chamava Guiana inglesa, tá certo? E aí nós temos o departamento francês ultramarino, que é a Guiana francesa. Vamos lá para a próxima tela. Aí os muçulmanos na África, na sua maioria, acima de 90%, são esses países que eu coloquei aí, os 13 países que estão em verde mais escuro, tá certo? Então são os países aí que têm a língua muçulmana, como a grande maioria dos povos falando essa língua. Na próxima tela, nós temos aí os climas e as correntes marítimas. Então a mesma coisa, nós temos da África, em destaque, que basicamente é o equatorial, o tropical, o desértico. E nós temos aí o semiárido, tá certo? E fazer uma comparação com o continente da América, rapidinho, nós vamos ver aí a maior distribuição. Pode ir para o próximo... Isso, obrigado. E o destaque aí, são diversos, por causa do que eu falei, da extensão latitudinal do continente da América, tá certo? Bom, pessoal, infelizmente a aula já acabou, nós não temos mais tempo. Tem mais dois slides aí, já na Morfose, mostrando outras características. Lembrando sempre que a aula está em repositório, o professor pode trabalhar essas aulas posteriormente com os alunos. Obrigado aí pela participação do chat, obrigado aí pelas informações. E daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre outros assuntos. Forte abraço a todos. Não esqueçam de avaliar a aula. Um abraço a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto